Mais de 6.300 creches e pré-escolas do programa Pró-Infância, coordenado pelo Ministério da Educação, já foram concluídas ou estão em obras em todo o país. O número corresponde a cerca de 72% das unidades previstas. Com as novas estruturas, o governo federal pretende garantir o acesso à educação de qualidade e cuidados básicos desde a primeira infância. O investimento neste programa, criado em 2007, é de mais de 10 bilhões de reais. As unidades do Pró-Infância possuem ambientes considerados essenciais para o aprendizado infantil, como salas de aula, de informática e biblioteca, além de ambientes destinados à recreação e também a serviços administrativos e alimentação. De Brasília, Daniela Almeida.